E aí Né tem que comprar... Que que eu começar? Tem que começar como? Deixa eu ver se eu pego um pouquinho de vida aqui Deixa eu ver se eu perco um pouquinho de vida aqui Espera aí Eu tenho... Não, não tenho Tá, bora lá Não, pra cima Putz, putz, deu ruim Ui Ué, ele sumiu Não Eu sabia Ele arregou mano Ele não dá conta comigo, tá vendo só Ele foi embora mano Botei medo nele Sem nem acertar um tiro nele O cara saiu correndo Tá vendo, me respeitam Respeita a minha história Tá achando o que? Minha cabeça Agora pergunta Mais importante é Para onde eu tenho que ir? Peraí que a gente vai já se achar aqui Não 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 Deixa eu dar logo o save aqui O poder da chinela Pra lá, ué Pra lá, é Pra lá, é Ele poupou, mas ele não sabia que não ia... Eu não ia poupar ninguém não mano Ele fez bem sair correndo Batei Batei na boca Cara Aqui embaixo não vai ter nada É que eu já... Mas lá em cima também... Ah, tem uma passagem minha ali Peraí Eu tô acostumado com os upgrades que eu tinha ganho lá... Lá no... No super Aí eu fico tentando fazer as coisas que eu fazia no super E aí E aí Ah, eu esqueci... Não dá pra subir aqui E aí E aí Errou Os bosses vão tudo regar agora... É... Da sua vida Cara Eu acho que eu tô perdido já... Nem começou o jogo direito E agora? Abre aqui? Não. Tinha uma porta para você... Ah, é verdade! Onde era que tinha? Ah, bem ali, eu passei por ela. O que seria de mim sem o Shiro? Aqui! Tu é foda, cara! Eu vou ter que mudar o botão de tiro pelo de pular. Eu fico confundindo tiro com pular. Tiro melhor pessoa, com certeza! E eu estou com um escarrapatinho em mim aqui ainda, mano! Eu não sei. O menino saiu do RPG com 13 de QI depois do espelho. Nada mais me faz! Eu estou jogando no... Cara, vocês não estão me vendo, mas eu estou com minha mão toda encolhida no teclado do meu note. Só para mim não fica fazendo esse barulho aqui. Olha o teclado. Destruir dois de colmeias. Uh! Ai! Fique! Ai, estou apertando o botão errado de novo. Para! Me deixa! Ae! Acho que eu tenho que pular por aqui. Deixa eu ver se não tem... Uh! Sabia! Toma! Morro! Míssel! A mão já está aqui, míssel! Mano, se vocês quiserem eu coloco o teclado de volta aqui. Mas eu estou jogando no teclado do note que você aliciou. Mano, o boy sumiu mesmo. Mas eu lembro que aquele bicho lá ia dar alguma coisa para mim agora. Como é que eu vou pegar? Eu já estou chegando no meu objetivo? Estou perto. Não! Gastei um míssel ali à toa. Nossa! Está cheio de carrapatinho aqui. Opa! Eu acho que achamos ele de novo. Bora, bora, bora enfrentar ele. Agora tu não me escapa. Agora tu não me escapa. Agora tu não me escapa. Quer dizer, agora tu escapa sim. Droga. Ah, ele vai fugir. Ah, vai se ferrar, mano. Só porque eu ia te matar, velho. Ele já tinha até mudado de cor. Ai, é gol do cara. Tá bom? Olha o tanque de energia aqui. O cara só vem encher meu saco. Vai embora, mano. Olha esse boy nesse jogo. Ele vem encher meu saco. Vai embora. Só porque eu tava pra matar ele, velho. Que bicho chato, mano. É, é... Tá bom. Tem que. Não olhe. Tem que. Tem que. Tem que. Tem que. Eu cheguei onde eu deveria chegar, eu passei longe! Isso! Se joga! Deixa eu subir aqui para ver se tem um caminhão Ué, por que eu estou descendo? Ué? Às vezes eu não entendo, meu cérebro fala uma coisa, minha mão faz outra O que caminho é esse que vocês estão mandando? Eu não sei, eu não vou nem responder Eu não vou nem responder Bora lá onde a gente tem que ir Ah, tem um save aqui Eu confundo o botão de pular com chatear Carinha nós rindo, ah tá, quer dizer com essa carinha vocês rindo, entendi Agora tudo faz sentido Toma Opa! Upgrade, upgrade eu gosto Agora eu posso abrir o buraco para entrar, mano, olha aí, ganhei o bobe Tô rindo, pô, tá? Tô rindo, sei Aí ó, só vim aqui ó, pá! Agora eu posso abrir o buraco, mano Aí ó, abri Vai pular aqui, o caraca O negócio é mais potente aqui Subiu o quê, o quê, o quê O que? O que? O que? O que vocês estão falando e agora tem muita coisa tem que caminhar ali tem que caminhar aqui que a gente não passou por bomba ali embaixo do save também tem um caminho que a gente não passou por causa do... nossa dá pra ir um monte de lugares prepara que vou vir a... meu deus é muito carrapatinho é muito carrapatinho aí com as bombinhas andou pra matar esse carrapatinho isso daqui eu ainda lembro esse carrapatinho quando tá sozinho é de boa mas quando eu tenho mais de uma chave... agora ele não fica me deixa tem um save aqui deixa eu salvar não vai ter volta mano não é possível que a gente vai ficar fugindo toda hora de mim não é possível por que que eu não... por que eu não subir ali? já até esqueci ah porque eu não consigo vou orientar aqui a sala do mapa... isso suga suga não é... não é... cara eu ainda acho mas eu vou trazer essa confirmação pra vocês amanhã que esse planeta é o mesmo que a gente tava no super metroid só que anos depois essa... essa primeira missão dela aqui depois que o Idalei veio e destruiu o Estioso que o Estioso era tipo como se fossem os que adotaram ela depois que mataram toda a família dela aí aqui é a primeira vez que ela vai encontrar com o Idalei que foi que matou a família dela e matou o Estioso depois aqui nesse planeta é a primeira vez que ela vai enfrentar ele depois que ela cresceu, treinou e tal então save eles tem uma passagem aqui embaixo ah dá pra ir naquela passagem ali embaixo olha lá eu não quero confrontar nosso Deus mas eu acredito que esse planeta Zebes é o mesmo Zebes que foi destruído no final do super metroid o que ele tá botando essa mãozinha ai deixa eu ver se eu não passei tá chegando o mapa é praticamente o mesmo é por isso que eu tô falando que é praticamente o mesmo mano não muda muita coisa não mas eu vou... bora lá amanhã eu confirmo isso pra vocês não coloco o vídeo do vídeo do nosso Deus a fuga das galinhas agora ele não escapa onde é que eu tô? aqui olha aí uuuuuh peraí que eu apertei o botão errado eu dei uma cabeçada na esbola da estátua ai me cura e aí não era hoje que eu sei o filme da Mulher-Novella um segundo lá um segundo lá a missão agora pra mostra e que nofe é é o Transcrição e Legendas Pedro Negri